Eu não vou desistir Eu não posso ser derrotado Pois o Senhor está no livro E na real glória Quem pode dar um braço ao Senhor? Sim! Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não posso ser derrotado Pois o Senhor está comigo Minha, minha Minha é a vitória Sai do seu lugar, sai do seu lugar Diga o seu irmão Você não vai desistir Você não pode ser derrotado Pois o Senhor está contigo Pois o Senhor está contigo Tua é a vitória Tua é a vitória Eu quero ouvir agora Só as mulheres Eu não vou desistir, vamos lá Pois o Senhor está contigo Aleluia Minha é a glória Aleluia Os homens agora Eu não vou, eu não vou desistir Eu não posso ser derrotado Aleluia Todos juntos vamos declarar Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não posso ser derrotado Pois o Senhor está comigo Te amo Minha é a vitória Achei agora Aleluia Aleluia, Aleluia Minha é a vitória 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 Pode botar um prazo de vitorioso aqui? Não, está muito fraco, um prazo de vitorioso Daquele que venceu Por quê? Quero ouvir vocês O que a Bíblia diz que eu sou Mas que vencedor Eu tenho Eu tenho Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Levanta sua Bíblia e cante comigo Eu posso Eu posso Eu posso O que a Bíblia diz que eu posso Eu posso Agora sim Aleluia 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 Minha é a vitória Aleluia 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 Minha é a vitória Aleluia 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 Minha é a vitória Aleluia 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 Minha é a vitória Quero ouvir vocês Minha Minha é a vitória Minha é a vitória Mais uma vez Minha Minha é a vitória Minha é a vitória Repita isso Minha é a vitória Vocês Minha é a vitória Minha é a vitória Mais uma vez Minha é a vitória Pela palavra do Senhor Minha é a vitória Pelo sangue de Jesus Vocês Minha é a vitória Minha é a vitória Pelo nome de Jesus Minha é a vitória 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 E aí